Boa noite, Amanda. Bem-vinda. Eu vou pedir que você compartilhe a sua tela e a sua apresentação e pode ficar à vontade para começar. Já está aparecendo aí certinho? Sim, já está. A frase mais falada na pandemia. Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda Noronha. Sou de São Paulo. É uma honra estar aqui no WordCamp Floripa. Eu já participei do WordCamp de São Paulo e de alguns meetups também de São Paulo. O pessoal da Comunidade Vida aqui de São Paulo, o Max, a Missa e o Alisson, que também palestrou aqui hoje, abriram as portas para me dar a minha primeira palestra da vida. E desde então eu não parei mais, comecei a palestrar em outros lugares. Palestrei recentemente num evento SEO Summit também organizado pelo pessoal das agências aqui de São Paulo e do Brasil todo. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui no WordCamp Floripa e também agradecer ao pessoal do WordCamp de São Paulo que são responsáveis por eu estar aqui hoje. E falando um pouquinho de por onde eu passei, eu comecei a trabalhar com SEO já tem quase 12 anos e lá em 2009, no meu primeiro estágio. E de lá para cá eu trabalhei no mercado editorial, trabalhei em agências de publicidade, trabalhei em startups, cheguei a prestar serviço para uma rede de sites de conteúdo de alto tráfego também. E estou agora na batalha, como o David falou aí, no empreendedorismo. Agora estou com a minha própria consultoria, arriscando tudo na minha própria empresa, prestando consultoria de SEO aí para empresas de todo o Brasil. Sem mais delongas, o que é SEO? SEO é um conjunto de técnicas para otimização de sites, blogs ou páginas da web que visam alcançar tráfego, autoridade e conversão, seja para site, e-commerce ou blogs. Só para dar um panorama geral aqui para vocês. E o que eu acho importante de salientar sobre o que é SEO? SEO é você entregar a informação para a sua persona, para o seu usuário, da melhor forma possível. Você tem que pensar no usuário e não no robô. Quando a gente pensa no início de tudo, lá no começo dos anos 90, os primeiros buscadores surgiram pensando numa necessidade. A internet começou, começou a aparecer conteúdo, só que você tinha que saber exatamente a URL que você tinha que acessar para poder encontrar um conteúdo. Então, esses buscadores vieram para ser um grande diretório para você encontrar informações na internet. Então, os primeiros lá naquela época foram Yahoo, Excite, Alta Vista, que começaram com isso. E quem revolucionou esse mundinho de buscadores lá no início foi o Larry Page e o Sergey Brin, os criadores do Google. Então, eles trabalharam naquela época no primeiro critério de classificação de ranqueamento de um site. Porque antes os buscadores entregavam informação sem uma critério, uma lógica definida. Então, a partir do Google, eles criaram um critério que se chama PageRank, que era um sinal de autoridade e confiança de acordo com a quantidade de links que as pessoas recebiam para aquele domínio. E como que os buscadores, em geral, funcionam hoje? Seja o Google, Yahoo ou outros buscadores. Eles têm um Spyder ou Bolt, você vai encontrar materiais falando das duas maneiras, que rastreiam o seu site. A partir desse rastreamento, o seu site é renderizado. Essa etapa é fundamental e importante, por exemplo, quando o seu site é JavaScript. A partir desse tempo, ele vai pegar e indexar essa cota, essa renderização que ele viu do seu site no banco de dados dele, para que quando alguém pesquisar por alguma informação, você seja classificado dentro dos critérios de classificação e apareça para o usuário como resposta para aquela busca. Hoje, a gente fala que existem mais de 200 fatores de ranqueamentos diferentes. Então, começou lá com o PageRank e hoje tem mais de 200 fatores diferentes para você conseguir o pódio, conseguir o top 3, aparecer na primeira página para o usuário. E o que era importante lá no comecinho dos anos 90? A quantidade era muito melhor do que a qualidade. E o robô era o centro da criação de conteúdo da internet e não o usuário. Apesar dos buscadores terem nascido de uma necessidade dos usuários. Então, vamos falar também um pouquinho de SEO ontem, ali dos meados de 2000, 2019. O que eu vou falar com relação a isso que funciona até hoje? As atualizações do Google, de algoritmo, normalmente viram um bafafá para todos os usuários. Mas existem alguns dados estatísticos, um de 2018, que relatou que já teve mais de 3 mil atualizações no ano, que deu uma média de 9 por dia. E isso era 8 vezes maior do que o do começo dos anos 2000. E hoje nem se fala. O Google está sempre lançando alguma atualização de algoritmo, algumas que não são nem divulgadas, para que ele consiga classificar cada vez melhor o volume de informações que a gente tem hoje na internet. E dentro dessas grandes transformações que a gente teve dentro do Google, que hoje é o detentor, o principal buscador, ele lançou algumas atualizações. Eu vou trazer algumas aqui para vocês importantes dessa década, que foi o Hummingbird, que ele foi a primeira atualização que focou em pesquisa semântica. Então, ele começou a entender melhor a questão de tendências e padrões, comportamentos de busca, dados personalizados, como entender essas funções dentro da busca do usuário. Em 2014, uma das atualizações que nasceu foi a Pigeon, que era focada em SEO local. Então, ele começou a implantar as primeiras ações dele, para que os negócios locais começassem a aparecer melhor para os usuários. Em 2015, a gente teve a atualização focada em mais qualidade, que foi o Panda, quando a gente começou a transformar esse jogo. Então, sites de baixa qualidade estavam recebendo menos importância dentro do Google. E em 2015, a gente também teve a atualização do RankBrain, que é focada em Machine Learning. Então, foi a primeira vez também que o Google começou a se mover para entender melhor como entregar o melhor resultado para o usuário, independente da língua que está utilizando. Entre 2015 e 2016, também a gente teve a primeira atualização voltada à navegação mobile, para a experiência na tela no dispositivo móvel. Então, isso começou a ser levado em consideração nessa época. Em 2016, entrou o Penguin, que foi criado para fazer uma varredura de spam nos resultados de busca, em páginas que estavam lá mais para roubar os dados dos usuários, ou que estavam gerando spam aleatório na internet. Inclusive, recentemente, teve uma atualização relacionada à spam. Em 2017, a gente teve a atualização do Fred, que também foi uma outra atualização focada em qualidade de conteúdo e também começou a validar melhor a questão de quantos... da qualidade dos links que você estava recebendo e não só na quantidade de links que você recebia de outros sites. Em 2018, a gente teve uma atualização também voltada para mobile. Então, mais uma vez, o Google está reforçando a questão da melhor experiência possível mobile e da compatibilidade que esse site tem com os dispositivos móveis. Então, conforme a gente foi passando por esse período, o que começou a valer e ser mais importante? A qualidade é melhor do que a quantidade e o usuário é mais importante do que o robô. Mas isso começou a ser escancarado pelo Google, não que isso já não era um critério para ele desde o início. Então, vamos agora pôr o pezinho para o que está rolando hoje. Eu trouxe uma visão geral, um pouco das atualizações que eu já comentei com vocês aqui, mas que... com um pouquinho das atualizações recentes, eu acho que vocês não devem se preocupar tanto e dar tanto foco em atualização de algoritmo. Vocês devem focar em fazer o feijão com arroz, melhorar o SEO do site de vocês e ter a melhor experiência possível para o seu usuário e ser o melhor site dentro do seu mercado. Às vezes, dentro do seu mercado, os sites em gerais ainda não estão com a performance mobile tão boa. O pouco que você faz a mais, você consegue aparecer melhor. Então, foca sempre nessa questão e de colocar o usuário no centro de tudo. Mas a última atualização de junho, que foi do Page Experience, deu um baque em vários sites. Teve sites que chegou a perder 30% do tráfego orgânico. Então, tem algumas atualizações que mexem muito com as estruturas, mas de muitos sites ao mesmo tempo. Você não vai ser o único. Então, se você se preocupar sempre com o usuário, você não vai ter nenhum problema com relação a isso. Pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês e teve uma palestra específica para vocês que eu recomendo que vocês assistam, que foi a atualização do Core Web Vitals. Que, mais uma vez, focando na experiência mobile, na velocidade mobile, no que você está entregando para o seu usuário. Então, os critérios estão cada vez mais se afunilando para que você tenha o melhor conteúdo possível, que entregue na agilidade e na melhor velocidade que você conseguir. Eu não vou entrar no detalhe técnico do LCP, FD e o CLS, mas procurem esse assunto, se aprofundem no que vocês podem melhorar dentro do site WordPress de vocês. Eu trouxe algumas dicas de como vocês podem monitorar o Core Web Vitals e como melhorar a performance do seu site WordPress como um todo. Uma dica é utilizar um bom CDN. Não precisa ser um CDN pago, você pode utilizar o Cloudflare ou outro, mas isso ajuda a entregar o conteúdo do seu site de forma mais dinâmica e mais rápida. Também colocar as imagens em WebP em versões mais atualizadas de imagem, em que elas são mais leves e normalmente os sites pecam muito por conta das imagens. E também acompanhar e ajustar as métricas do Core Web Vitals durante todo o seu projeto. Métricas de performance dentro de um projeto de SEO eu não consigo acompanhar todo cento mês, porque eu ainda tenho outras vertentes para acompanhar como conteúdo, posicionamento por palavra, mas no mínimo a cada três meses o que eu faço. Eu faço uma auditoria técnica de performance e também de outros probleminhas técnicos, como link quebrado. Faço uma auditoria geral nesse sentido. Eu defino um backlog de tarefas para o meu cliente e vou priorizando essas tarefas durante três meses. Depois de três meses eu refaço essa auditoria para ver o que mais pode ser melhorado. Então é uma maneira que vocês podem fazer essa otimização. Eu recomendo muito o plugin do WP Festive Cache. Ele costuma não crachar muito por conta de temas ou plugins. É o que menos deu para mim, na minha experiência, incompatibilidade com qualquer sistema. Então é um que eu recomendo bastante. Outra dica. Se você não tem ainda, tenha a sua conta do Google Search Console. Lá você consegue acompanhar as principais métricas da web. Essa telinha está um pouquinho desatualizada. O Google Search Console lançou uma tela nova para isso, mas você vai encontrar com experiência da web, experiência de página lá dentro. Lá você consegue acompanhar quais são as páginas que estão validadas, que estão ok ou que não estão ok para essa última atualização da experiência de página, que inclui o Core Web Vitals. Então acessa lá na sua conta do Google Search Console e acompanhe essas métricas e outras. Outra aba muito importante ali dentro do Google Search Console para vocês se manterem atualizados com relação à experiência do seu site é a facilidade de uso em dispositivos móveis. Lá o Google Search Console já te dá a dica de que se você tem algum elemento que está ultrapassando a tela, se tem botões que estão pequenos demais ou áreas de clique que estão pequenos demais. Então ali dentro você consegue encontrar informações valiosas de como melhorar a experiência mobile do site de vocês. Outro ponto muito atual e importante é o AIT, que significa especialização, autoridade e confiabilidade. É uma sigla que basicamente permeia todo o Search Guideline hoje do Google. Toda a parte de ranqueamento está atrelada ao AIT hoje, que é o quanto você tem uma página de qualidade, se entrega um conteúdo de qualidade e confiável para o usuário. Então hoje eu considero uma das principais critérios de ranqueamento que existem e o que eu procuro sempre trabalhar dentro dos projetos que eu atuo. A primeira sigla de experiência se refere ao criador do conteúdo. Então basicamente o que o crawler vai pensar sobre o seu site. Esses criadores, eles são especialistas no assunto? Eles têm as credenciais necessárias para fazer o backup e dessas informações disponíveis para leituras no site? Autoridade. A quem se refere? O conteúdo e site em que aparecem? A autoridade significa você ser reconhecida em um determinado assunto. As pessoas conhecem você por conta disso. Isso é muito comum, por exemplo, em sites de saúde, sites de receita. Eles costumam focar em um determinado assunto e ser autoridade nisso. Essa questão de autoridade e experiência tem que se ter muito cuidado em determinadas áreas de atuação. uma delas é a parte de saúde e médica, outra delas é a parte governamental e de leis ou sites, por exemplo, de advogados. Então, o Google costuma pesquisar um pouquinho mais a mão e ser um pouquinho mais criterioso em sites que podem mexer de alguma forma com a vida das pessoas. Então, essas informações mais delicadas, você tem que ter mais critério e mais cuidado na hora de publicar no seu site e ter pessoas que são realmente autoridades no assunto ou ter credenciais como realmente um médico falando do assunto, um advogado falando do assunto. e você deixar isso explícito no site quem que é, qual que é a especialização, ter uma bio desse autor, indicar isso muito claramente no seu site para que o Google leia todas as informações e entenda que você está falando com autoridade no assunto e não está tentando enganar ninguém. que entra no critério de confiabilidade. Então, você ser especialista em fonte confiável significa que as pessoas podem confiar nas informações que vocês estão postando no seu site, no seu blog, no seu conteúdo, que essas informações são honestas, verdadeiras e precisas. E no Google tem como descobrir se isso é ou não um site confiável se você está entregando essa informação de forma correta. Então, você pode ser penalizado se você começar a replicar conteúdo sem nenhum critério. Outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é sobre a linguagem natural que ela tem um pezinho aqui no hoje, mas pensando no futuro, que é a... que tem a ver com a atualização do BERT que aconteceu em 2019 e tem a ver com programação neural linguística. Que basicamente o Google implantou o PLN que já existe há muito tempo no mercado dentro da parte de inteligência artificial, mas que permite que o algoritmo entenda e interprete melhor as linguagens de uma forma mais natural, da forma como os usuários conversam. Então, ele consegue interpretar a linguagem natural de um usuário, aprender com ela e copular esse banco de dados. e o PLN veio justamente para entender a linguagem natural e também colocar um pezinho lá na busca por voz. Porque quando a gente está num computador, a gente digita as palavras-chave bem separadinhas e de uma forma muito mais crua. Quando a gente pesquisa por voz, a gente pesquisa de uma outra maneira. se você pesquisar uma coisa no computador ou por voz utilizando seu smartphone, você vai pesquisar de maneiras diferentes. Os termos que você vai usar vão ser diferentes. E o PLN está aí para poder interpretar isso. O PLN permite que o algoritmo leia os textos, interprete a partir disso e classifique para o usuário qual que vai ser o melhor contexto para ele nesse sentido. O BERT demorou bastante, que é a atualização que tem a ver com isso para entrar dentro do domínio brasileiro, porque a nossa língua é complicada, tem cheio de preposições e sentidos diferentes. Lá nos Estados Unidos ele foi implantado muito rápido, mas aqui ele demorou um pouquinho mais para se consolidar. E com relação a essas coisas, quais são as dicas que eu dou para vocês? Primeiro, para melhorar o EIT e a autoridade de vocês. Trabalhar a reputação da sua marca ou projeto, trabalhar brand e awareness, trabalhar a sua marca e não só a conversão. Então, procurar aparecer mais para os usuários de uma forma que crie essa boa reputação com relação ao mercado que você está atuando. Melhorar sempre o seu conteúdo. Então, sempre fazer reotimizações do seu conteúdo. Não deixa seu inventário de conteúdo e posts antigos de lado. Então, sempre reveja ele, veja se ele ainda é interessante, se não precisa incluir alguma informação, atualizar alguma informação interessante nele. E eu recomendo o plugin da SEMrush, SEO Writing Assistance, que dá para você usar com uma conta gratuita da SEMrush e também tem uma extensão que é um complemento do Google Docs que ajuda você a validar o seu conteúdo e como ele está em qualidade. Eu trouxe também aqui duas metodologias para você ter essa revalidação do conteúdo de vocês. Uma utilizando o Google Analytics que vocês vão separar em reescrever, atualizar e revisão rápida. Então, você vê qual é o post que está há mais de 12 meses publicados e teve menos de 15 visualizações. Esses critérios podem ser diferenciados de acordo com o volume de tráfego que você tem. Você pode reduzir a quantidade de meses e aumentar essa quantidade de visualizações. Você faz uma média dos posts bons, o quanto que eles têm de visualizações e começa a criar os seus critérios para reescrever, atualizar e fazer uma revisão rápida. Você pode ver também pelo Google Search Console as páginas que você tem um CTR menor do que 1% e uma taxa de impressão alta. O que isso quer dizer? Você está aparecendo bastante para aquele assunto, mas as pessoas não estão clicando, então vale a pena avaliar esse post, o título, a descrição dele e ver como ele está se posicionando. Então, ver também dentro desse critério os posts que estão em uma posição de 1 a 20 e baixa a planilha para você criar esse critério de otimização. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o SEO de amanhã. Eu queria trazer alguns dados para vocês. Tem poucas pesquisas atualizadas, eu acho que o momento de pandemia que a gente está atrapalhou um pouquinho a atualização dessas pesquisas, mas eu trouxe alguns dados já muito importantes de pesquisas anteriores para vocês. Um, é que 20% das buscas no Google App são feitas por voz nos Estados Unidos hoje. E 30% é o valor das sessões de navegação na internet que serão feitas sem uma tela que era estimado isso já até o final de 2020. isso na SXSW de 2018. Outro dado muito legal é que 80% das respostas de pesquisa por voz estão nas primeiros resultados da pesquisa orgânica. Em celular Android isso chega a ser 72%, são dados da pesquisa recente da SEMrush. E também existe uma estimativa que as compras baseadas por voz deverão atingir 40 bilhões até 2022. Outro dado muito importante com relação a isso é que a adoção de assistentes por voz é mais rápida do que qualquer outro dispositivo. Então o histórico que a gente tem nos últimos anos sobre computador, internet, rádio, televisão, smartphone, a curva de adoção de assistente por voz está muito alta. A gente viu o David brincando com a Alexa, mas nos Estados Unidos toda casa americana praticamente tem um assistente por voz, seja ele um dispositivo como a Alexa, como utilizam o assistente por voz do próprio smartphone. Isso já é realidade do Brasil, está crescendo, não vou dizer que está no mesmo nível que nos Estados Unidos, mas a gente está chegando lá, então a gente pode se preparar para isso. Um outro dado interessante é que os conteúdos que são recados na pesquisa por voz normalmente por mais que ele busque uma resposta curta para um assunto, os artigos que são ranqueados são que tem mais de 2.500 palavras, o importante de você ter um conteúdo bem estruturado. E como que você se prepara para essa busca por voz? Primeiro, palavras-chave de cauda longa. Normalmente a pessoa que faz a pesquisa por voz está pesquisando por algo muito específico, então você tem que chegar nessa busca específica. Normalmente as palavras de cauda longa, aquelas que tem dois, três ou mais termos, são de volume de busca baixo, mas elas têm uma alta conversão porque você está atingindo exatamente o que a pessoa precisa. Outro ponto, feature snippets, otimizar o seu site para aparecer nos destaques do Google. Com certeza vocês já devem ter pesquisado algo na internet e viram que apareceram as estrelinhas, estoque, ou as perguntas frequentes, principais notícias, ou mesmo o exemplo que eu coloquei aqui de receita de bolo, só fotinho e uma tabelinha ali com tempo de duração, como fazer a receita, então esses são os destaques, os feature snippets do Google. Então, estar nessa posição, nesse lugar é importante porque é normalmente o que o assistente por voz procura, porque é o que está em destaque para ele. na prática, como que você vai melhorar esse alcance para você para a busca por voz? Eu pontuo para vocês garantir que sempre os dados estruturados estejam muito bem implementados, porque muitos daqueles destaques você consegue com uma marcação de dados estruturados bem feita, que você consegue indicar partes do conteúdo de forma interessante para o Google. não deixar de otimizar a tag out de cada imagem do seu site. A tag out vai ser o que o buscador vai ler e também é muito importante para a acessibilidade do seu conteúdo, a gente tem que pensar nisso também. Outra coisa, trabalhar conteúdos de cauda longa e com linguagem natural que eu falei lá na frente, então tentar não ser tão robozinhos na hora de escrever um conteúdo, falar como se a gente estivesse falando com um amigo do boteco. Escrever um conteúdo que o usuário se interesse e se engaje e não seja tão rebuscado assim na linguagem, a não ser que seu público seja assim também. Então você tem que olhar para o seu público e ver como você vai escrever esse conteúdo. Os meus plugins favoritos são esses, eu gosto mais do Rank Math, do Rank Math quando eu uso ele eu nem uso outro plugin de esquema porque ele é muito completo nesse sentido. Outra dica, dentro do Google Search Console, de novo, aí a importância de ter uma conta. Ele valida todos os dados estruturados que você tem. Ali no exemplo que eu coloquei, ele vê marcação de dados estruturados de breadcrumbs, de logotipos e de produto, além de um de caixa de pesquisa de site links. Toda vez que você tiver um tipo de dados estruturados no seu site, ele abre um cantinho ali com essas layersinhas de ícone e você consegue ver quais estão validados ou quais estão com problemas para poder otimizar essa parte no seu site. Outro ponto super importante, quais são as dúvidas que o seu público tem? Encontrar essas principais dúvidas e responder em forma de conteúdo, seja possível do seu serviço ou produto, vai ajudar você a se posicionar melhor tanto para a voz quanto para o search que a gente tem hoje que é mais comum pelo celular ou pelo computador. porque as pessoas estão cada vez mais postando suas dúvidas ali no Google por isso que ele criou um snippet de destaque focado nisso então se você responde as dúvidas que ele tem com certeza ele vai lembrar de você para poder comprar o seu serviço ou o seu produto. Outro ponto super importante independente do tipo de busca que a gente está trabalhando é performance e dispositivo móvel ter um site rápido independente de dispositivo e trabalhar o Mobile First o Mobile First já deveria ser do SEO de ontem que eu conversei aqui com vocês mas a gente ainda precisa falar sobre isso porque a gente ainda tem muito site que não é usual com dispositivo móvel com muitos problemas então a gente tem que sempre reforçar essa questão. Outra coisa legal é otimizar o seu celular para o seu conteúdo para SEO local. Quando a gente faz a busca por voz muitos estudos revelaram que as pessoas procuram coisas perto de mim ou o melhor restaurante da região norte procuram muito essas questões locais também por voz então é interessante se você tiver um negócio local ou está cuidando de um cliente local trabalhar bastante esses detalhes e colocar esses detalhes sobre localização sobre o bairro sobre a região dentro do seu site para que você seja relacionado com essa busca. trazendo um pouquinho aqui sobre voice search ainda os tipos de busca que a pessoa faz normalmente por voz em torno de 22% local 21% para coisas de entretenimento ou para diversão 27% com assistente pessoal e 30% como informação geral então as pessoas estão com dúvidas ou procurando algo perto de onde elas estão ou algo para se divertir ou uma informação geral então essa é uma das pesquisas recentes que tem sobre o que as pessoas estão interessadas quando usam pesquisa por voz eu sei que a gente já estourou um pouquinho de tempo mas eu queria trazer algumas coisas ainda aqui para vocês ficarem de olho não subestimar o visual search então não é novidade que a pessoa não pesquisa só por texto que a pessoa tem interesse por coisas visuais e diferentes então você trabalhar bem as suas imagens seja no seu site ou no Pinterest por exemplo é muito importante dependendo do segmento que que você trabalha é fundamental outra coisa legal que eu queria trazer para vocês aqui é o Google Lens por exemplo através da câmera do celular ele consegue fazer a tradução de um ticket de um passaporte de trem lá no Japão por exemplo então quando você fala de visual search você está falando sobre isso também ele encontrou a informação em tempo real e já traduziu para a pessoa ele consegue através dessa câmera também encontrar um produto nossa gostei desse produto onde eu posso comprar e usar a câmera através disso usando a busca através da câmera então a informação visual também é muito importante eu trouxe aqui também a pesquisa visual do Pinterest Lens então a ferramenta do Pinterest também tem uma ferramenta de busca visual também bem grande onde você seleciona a foto que você quer ele já pesquisa referências referências parecidas dentro da plataforma então você está na plataforma se você trabalha com moda com comida e coisas que o apelo visual é muito importante eu recomendo muito e eu queria salientar aqui também para vocês que o SEO não é só o seu site é também toda plataforma que tem um campinho de busca você pode fazer SEO inclusive dentro do Pinterest dentro do YouTube como o David salientou aqui na última palestra porque o YouTube é o segundo maior buscador que a gente tem então é bom vocês ficarem de olho no Pinterest também para o projeto de vocês portais verticais social search e Apple também e Apple Spotlight são outras formas de você otimizar o SEO e que também não ficam só no seu site ou na bolha do Google eu coloquei aqui como exemplo a Amazon que virou um sinônimo de busca de varejo principalmente nos Estados Unidos então quando alguém vai pesquisar alguma coisa para comprar já vai direto no site da Amazon não vai em outro lugar então vocês precisam ter isso em mente também aqui eu trouxe também dados para vocês que eu acho que quando eu vou compartilhar o link da apresentação vocês vão poder ver com mais detalhes também como que está o share de busca na internet hoje tanto no Google quanto na parte de imagem e outros portais outra coisa para vocês ficarem de olho é o IoT e dispositivos wireable que tem a ver com a internet das coisas então isso vai impactar o search também bastante e a gente vai estar no futuro otimizando para que nesses dispositivos a gente tenha uma busca melhor também e eu queria entrar aqui com vocês para falar que tudo está conectado então SEO não é mais só SEO SEO virou uma grande família então quando você fala de SEO você está falando de usabilidade de conteúdo acessibilidade performance tudo focado no usuário e eu trouxe algumas referências de livros para vocês também para vocês procurarem se informar mais e ampliar o repertório de vocês que vai ajudar com certeza na estratégia de SEO de vocês que é a otimização de conversão o não me faça sem pensar o Zemote que é um ebook do Google focado em como pensar na conversão no momento de conversão do usuário e tem também mais algumas referências aqui para vocês vou deixar passar o link para o pessoal da organização porque a gente já estourou bastante o tempo trouxe bastante referência a gente para seguir no Instagram no Twitter locais para se informar sobre as últimas notícias de SEO o link do do search quality do Google completo para vocês e queria fechar aqui com o que sabemos é uma gota e o que não sabemos é um oceano o SEO nunca vai parar de crescer e sempre vai ter como a gente aprender mais com ele também indicar para vocês o SEO de Pijama que é um canal que eu participo que tem live lá para vocês de terça-feira com mais conteúdo sobre SEO e é isso legal muito bom obrigado Amanda sensacional conteúdo aí sobre SEO pessoal comentando super bem ali no no chat né é muito bom mesmo várias tendências vindo por aí né várias mudanças de comportamento eu acho que a principal e que o pessoal fica meio assim é a questão do não ter mais uma tela né não ter mais interfaces os sistemas né que é um deles é a Alexa que o pessoal usou várias vezes ao longo do evento então é bem bem legal mesmo várias tendências depois a gente vai passar o link dessas apresentações e tudo mais para o pessoal olhar com calma o que você botou ali como referência